Vou live bem no horário Olha que perfeito Um, dois Esperar um pouquinho Você está com o YouTube aí? É, mas não estou vendo O live Ah, é, você teria que procurar no YouTube O live, né? Mas eu estou, eu procurei Fonotrópica É É o canal Fonotrópica Bom, eu vou iniciar Tá, talvez vai aparecer Estou vendo Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um webinário da Fonotrópica Espero que estejam todos bem neste momento peculiar que nós estamos vivendo Queria só lembrar a todos que estão entrando agora No webinário Que aqui embaixo na tela Vocês têm que se inscrever Para que as perguntas de vocês possam ser visualizadas por nós aqui no No estúdio de gravação Então, por favor Não se esqueçam de se registrar De se inscrever aqui embaixo Porque senão as perguntas que vocês fizerem no chat Não vão aparecer para nós, tá? E este webinário é uma atividade da Fonotrópica Que é um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia Coordenado pelo professor Lucas Forte E com o apoio meu também E o Tom Japiasu E nós temos, entre as várias outras atividades de extensão que nós fazemos Nós estamos promovendo uma série de palestras que se dão às sextas-feiras E o nosso convidado desta semana Ao qual nós já agradecemos antecipadamente É o doutor Jeff Podos É um eminente pesquisador na área de bioacústica Praticamente especializado nas aves Mas tem aí outros táxons que ele vive experimentando ao longo da carreira O doutor Jeff tem algumas peculiaridades Eu andei procurando o Jeff E eu descobri que no início da carreira dele Ele estava em dúvida entre basquete e a carreira acadêmica Na defesa de doutorado dele Depois vocês procurem aí no Twitter Na defesa de doutorado dele Ele teve uma espécie Manifestou essa dúvida sobre o que eu... E ficou jogando basquete durante a defesa Eu não sei se você pretende refazer isso em algum momento da sua carreira Voltar para o basquete, não sei Mas de qualquer maneira O Jeff felizmente foi para a academia Não seguiu a carreira do basquete E isso é uma alegria Porque ele desenvolveu uma série de estudos Conectando a atividade vocal De acústica dos animais Com os processos evolutivos Está muito interessado nos mecanismos Que estão correlacionando Aí os processos evolutivos Com os processos de aprendizagem da vocalização Então é um prazer imenso ter Jeff aqui conosco agora Ele está agora no estúdio aqui ao vivo E esperamos que vocês possam aproveitar fazendo perguntas aí Nós estaremos acompanhando essas perguntas E selecionando as mesmas Até o final da apresentação Jeff vai ter entre 30 e 40 minutos E eu acho que sem mais delongas Se o Jeff tiver algo mais a falar Já pode iniciar a sua fala, Jeff Foi um prazer Agradeço muito a sua presença aqui Muito obrigado, Hilton Que pena que eu não fiz o Google Search no Hilton Me explique Você ia achar algumas coisas Eu vou agora fazer uma limpeza Agora eu tenho motivação para fazer isso Então, estou muito feliz De participar nessa fonotrópica, o webinário E a gente estava falando ontem Que um benefício dessa pandemia Que realmente não tem muitos benefícios Mas está permitindo a gente Participar de qualquer lugar do mundo E o tamanho dos nossos quadradinhos são iguais Então, pode ser que eu estou ao lado Mas realmente estou longe Eu estou agora aqui no estado de Massachusetts Você já conhece talvez o Boston Eu estou aqui no outro lado do estado Um lugar bem rural Amherst Bem na roça mesmo E eu trabalho aqui na Universidade de Massachusetts Em Amherst Estou perto dessa campus agora Mas estou em home office E nessa universidade Há 20 anos Estou lá 20 anos Eu estou dando aula todo ano Em comportamento animal E por isso eu estou querendo ligar O assunto do fonotrópico bioacústico Para o assunto de comportamento animal E a gente vai chegar lá Talvez vocês me reconheçam Se você está em Bahia Porque não foi tão longe Parece muitos anos atrás Mas foi só em novembro de 2018 Parece outro mundo Que eu estava lá E a gente participamos junto Num curso de bioacústica Que durou cinco dias Cinco dias maravilhosos Gostei tanto E não vai ser fácil Limitar os comentários Para 30 minutos Mas vou fazer isso Porque a gente sabe Que nessas palestras Só dá para tocar os assuntos Então O que é bioacústica? Bioacústica tem É uma área É uma disciplina Que atrai Atrai os interesses De tantas pessoas De tantas áreas Na academia Principalmente Bioacústica É música Aqui é uma foto De um cara Chamado Ludwig Koch Quando ele tinha Dez anos Ele fez As primeiras gravações Dos bichos Em natureza Ele estava Em uma família Que tinha interesse Na tecnologia E ele conseguiu Um gravador Um dos primeiros gravadores Que existia Que foi trazido Pelo avô dele De St. Louis Nos Estados Unidos Para a Alemanha Onde ele estava morando E todo mundo lá Tinha interesse Em gravar A música mesmo A música Dos pessoas Mas ele adorou Os bichos Ele saiu com esse instrumento E gravou Um bicho Um pássaro Cantando E está Nos arquivos Do British Broadcasting Company BBC Em Londres Documentando Pelo primeiro Canto Gravado E ele lançou Ele lançou Ele não tinha Tantos anos Lançou Um disco Que ficou Muito popular Na Alemanha Música Dos bichos Dos várias espécies De pássaros Cantando O que mais é Bioacústica Passando Segundo Guerra Mundial Um laboratório Nos Estados Unidos New Jersey Bell Laboratories Eles Desenvolvendo Desenvolvendo Uma tecnologia Para visualizar Os sonhos Foi feito Primeiro Para ajudar A detecção Dos barcos Inimigos Mas também Foi aplicado Para estudos Dos vozes Dos pessoas Speech Mas também Os biólogos Reconheceram Logo O valor Dessa tecnologia Para trabalhar Com os sinais Acústicos Dos animais Então aqui É um Figura Aqui do William Thorpe Que é um dos Grandes Ethologistas Dos velhos Tempos Anos 50 E esse Foi publicado No livro dele Sobre o desenvolvimento Dos cantos Em pássaros Britânicos E Esse tipo De apresentação Dos sinais Acústicos Capturou Os interesses De muitas pessoas Porque Parece uma arte Bioacústica É arte E lindo Ver os sonhos Passando pela frente Para Ver os padrões E muitas pessoas Começam Com interesse Em bioacústico Por causa Desses padrões Também Na direção Estou querendo andar E Estou querendo Caminhar E bioacústica Também Biologia Esse canto Que está Representado Aqui Não vem De lugar Nenhum Vem Da boca De um bicho Aqui Um tipo De pássaro Chamado Tchiffchaff É um pássaro Pequeno E Para mim Significativo Dessa Importância Dessa Representação E está Indicando O que Aconteceu Dentro do Bicho E para Quem estuda O comportamento Animal Esses sinais Dão Boa indicação Do comportamento Do bicho Mas Em uma maneira Que pode ser Bem Quantitativa Você pode Pegar as medidas E você pode Estudar Muitas perguntas Biológicas Como Como Esses tipos De sinais Desenvolver Entre um Dentro de um Bicho Quais são As variações Ecológicas Ou evolucionárias Nos sinais Acústicas O valor De bioacústica E você pode Montar Um estudo Quantitativo Para Tentar Entender E explorar As perguntas Ecológicas Evolucionárias E de comportamento Animal E por isso Bioacústica É poderoso Dá uma janela Bem específica E poderosa Para Ligar As perguntas Grandes De ecologia E evolução E a função Fisiológica Do bicho Para explorar Perguntas Sobre a função Dos sinais E quem Estava lá Nas aulas De bioacústica Lembra Porque Passamos Uma semana Pensando Nessas ligações Então por hoje Vou mostrar Para vocês Dois exemplos De como Você pode Aplicar Ou como Eu apliquei Estudos Bioacústicos Para Iluminar Perguntas Ecológicas E evolucionárias Primeiro estudo Foi publicado Alguns anos Atrás E está Anotando Aqui Terceiro Autor Marcos Rossi Santos Que Ele vai Presentar O Webinário Fonotrópico Semana que Vem E Eu acho Que ele Falou Que ele Vai contar Uma piada Boa Nessa Palestra Eu acho Que tem Uma Largatixa Alguma coisa Assim Não lembro Mas Eu vou Assistir Para Para Ouvir Essa piada Dela Publicamos Um trabalho Sobre A relação Correlação Entre O Movimento Do Bico E a Frequência Do Canto Então Vamos Começar Com Essa Imagem Imagem De um Canto De uma Espécie Dos Cantilhões De Darwin E Podemos Ver Essas Gravações Como Música Esse Canto É Bem Musical Eu Começo Com Uma Nota De Baixa Frequência E Depois Vem Uma Nota De Alta Frequência E Vem Repetindo Tem Um Ritmo Bonito Pode Ver Também Essa Imagem Como Art É Bonito Ver Como Tem Esses Padrões Repetindo E Padrões Movimento Mudança De Frequência Mas Também Para A gente É Uma Indicação Da Biologia Porque Tinha Estudos Mostrando Que A Produção Dessas Notas Está Ligado Com Padrões Fisiológicos E Biológicos Por Exemplo Se você está Lendo Do lado Esquerdo Para Do lado Direito Quando O bicho Está Calado É Uma Indicação Que O bicho Não Está Passando Ar Saindo Dos Pulmões Mas O Momento Que O bicho Começa Cantar É Uma Indicação Que Ele Começou Passar Ar Iniciando Vibrações Dentro Do Siringe E A Frequência Também É Uma Boa Indicação Do Status Das Músculos Dentro Do Siringe Quando Essa Primeira Nota Está Saindo Do Bicho As Músculos Não Estão Muito Tenso É Assim Os Membranos Estão Vibrando Mais Menos Devagar E Que Está Saindo Do Bicho Em Frequência Mais Intervalo Bicho Estava Calado Estava Inspirando O Ar Estava Indo Para Dentro E Quando Ele Começou Cantar De Novo Estava Expirando O Ar Estava Saindo Mas Durante Esse Intervalo Ele Colocou Mais Tensão Nos Músculos Do Siringe E Quando As Vibrações Começaram A Frequência Era Mais Do Que Aconteceu Dentro Do Bicho Também Nesse Trabalho Nós Notamos Que Esses Padrões Estão Seguidos Pela Variação No Tamanho Da Apertura Do Bico Então Aqui Esse É Um Vídeo Que O Marcos Tirou Eu Lembro Muito Bem Esse Momento Porque Esse Bicho Saiu Da Floresta Começou Cantar Bem Na Nossa Frente E Dá Para Ver Durante O Canto Está Abrindo E Fechando O Bico E Essas Variações No Bico Estão Ligadas Aqui A B C D Estão Ligadas Com A Variação Da Frequência E Principalmente Quando O Bicho Está Cantando Mais Alto Frequência Mais Alto Está Abrindo O Bico E Está Encolhendo Um Poco O Pescoço E Está Ajudando A Manter A Qualidade Do Som E Esse Tipo De Reconstrução Mostra Para A Gente Que Pode Ter Um Efeito Limitante Dos Movimentos Do Bico Na Capacidade Desse Bicho De Produzir Vários Padrões E E Assim Seguiu Um Programa De Pesquisa Que Nós Procuramos Esses Tipos De Correlações E Mostramos Que Se Você Veja Várias Espécies Tem Um Padrão Bicho Que Tem O Bico Maior Está Com Limitações Mais Fortes E Pode Influenciar A Evolução Dos Cantos Talvez Você Lembra Eu Dei Uma Palestra De Uma Hora Na UFPA Em Novembro Ou Talvez Dezembro De 2018 E Vocês Talvez Não Querem Ouvir Mais Essa História Dos Tentilhões Talvez Você Lembre Também Que Eu Estava Montando Um Trabalho Sobre Araponga Da Amazônia Nesse Momento Então Vou Passar Para Esse Estudo E Vou Passar O Resto De Minho Tempo Aqui Falando Sobre Nossos Resultados Mas É O Mesmo Tema Que Quando Trabalhamos Com Bioacústica E Não É Só Para Música Não É Só Para O Arte E Também Para Biologia E Para Pegar Uma Janela Melhor Para Entender A Função E Variação Evolução Do Canto Então Vamos Lá Com Araponga Da Amazônia Que E Vocês Talvez Sabe Que Araponga Tem Um Canto Muito Alto Mas Até Recentemente Não Foi Registrado O Volume Do Canto Tem Vários Estudos Tinha Muitos Estudos Sobre Araponga E Claramente Aparece Que Tem Um Papel Grande Na Evolução Desses Bichos De Seleção Sexual Porque Esses Bichos Tem Divisão Entre Que Os Machos Faz E As Fêmeas Faz Dentro Dos Machos Os Machos Tem Um Canto Que As Fêmeas Não Produzem E O Canto É Bem Elaborado Nessa Situação É Bem Alto De Volume Outras Espécies Dentro Dos Coachingas E Mannequins Tem Muitos Outros Tipos De Elaborações Tem Machos De Todos Cores Que Faz Danças De Todo Jeito Mas Nas Arapongas Parece Que Foi Selecionado O Volume Do Canto E Tem Os Estudos Do David E Barbara Snow E Eles Falaram Que Os Machos Dos Arapongas Que Pode Ser Os Cantos Mais Altos Do Mundo Na Verdade Mas Até Recentemente Não Foi Documentado Então Fomos Aqui Em Frente Eu Mário Conhaft Que Trabalha No IMPA Em Manaus E Colaboramos Junto Com O Grupo Dele Tem Um Grupo De Ornatólogo Em Manaus E Fomos Nós Fomos Ao Roraima Perto Da Venezuela Perto De Guiana E Juntamos Um Grupo De Pessoas Para Abrir As Trilhas E Para Subir A Montanha Montanha Que Onde O Mário E O Grupo Já Tinha Ido Alguns Anteriormente Para Observar Os Bichos E Ele Notou Que Tinha Muitos Arapongos Lá E Também Ele Coletou Um Bicho E Notou Que A Anatomia Do Bicho Era Diferente Que Os Músculos Laterais Do Área Abdominal Era Mais Grosso Do Que Normal E Ele Achou Que Pode Ser Ligado Com Produção Do Canto Ele Me Escreveu E Dois Anos Depois A gente Estava Subindo Essa Montanha E Lá Em cima Da Montanha Foi Incrível Para mim Foi Uma Experiência Marcante Porque Eu Nunca Subi Uma Montanha Na Amazônia E Ficamos Lá Isolados Com Nosso Grupo Dentro De Uma Floresta Amazônica E Nessas Montanhas Tem Biologia Diferente Tem Algumas Espécies Que Você Não Encontra Em Outros Lugares Também No Extremo Norte Do Brasil Tem Algumas Espécies Que Você Só Encontra Em Venezuela E Mais Para Norte Para América Central Mas Dá Para Ver Alguns Deles Lá Em Roraima Então Ficamos Lá Para Um Tempo Seguindo Os Bichos Aqui É Uma Foto Outros Pesquisadores Outros Ornitólogos Do Grupo Do Mário Aqui Uma Foto Da Floresta Floresta Fechado De Montanha Muito Bonito Então Vamos Falar Agora Sobre O Trabalho De A gente Seguir Dois Espécies De Coachinga Que Tem Catos Altos Primeiro É O Chamado Lepalgas Vos Seferentes Capitão Do Mato Que Tem Um Canto Que Até Nosso Trabalho Foi O Bicho Com Canto Mais Alto Registrado Até Aquele Momento Aqui A foto Do Anselmo Da Fonseca Do Capitão Do Mato A Ideia De Gravar Esse Bicho Foi Para Tentar Reconstruir O Trabalho De Outra Pessoa Que Erwin Nemeth Que Já Tinha Publicado Sobre O Canto Dele E Para Confirmar A Validade Do Nosso Sistema De Gravações Então Aqui O Spectrogram Do Canto De Lepalgas Vos Cifrens É Bem Conhecido É Um Som Da Amazônia Eu Vou Tentar Tocar O Canto Eu Acho Que Vai funcionar Mais Uma Vez Então Nesse Spectrogram Dá para Ver A Subida De Frequência E A Descida De Frequência Aqui É O Waveform Ou seja O Siligram Que Normalmente Quando Está Publicado Vem Sem Os Valores No Eixo Y E Faz Sentido Porque Pode Ser Lido Com Voltage Pode Ser De Amplitude Pode Ser De Pressão E Também Normalmente Não É Calibrado Um Sistema De Gravação Normalmente Não Tem Essa Calibração Mas Quando Subimos Nessa Montanha Eu Trouxe Comigo Um Gravador Um Decibilimetro Que Você Pode Usar Para Tirar Medidas Calibrados E Também Essa Novo Geração Do Decibilimetro Você Pode Tirar Medidas 50 Vezes Por Segundo Que Dá Para Você Uma Boa Indicação Uma Boa Indicação Da Variação Do Amplitude Durando Um Canto Eu Vou Mostrar Agora Para Você A Terceira Panel Que É Essa Mesma Forma Waveform Mas Calibrado 50 Pontos Por Segundo Incrível O Que Acontece Antes Do Canto Você Pode Tirar A Medida Do Noise Floor Ou Seja O Ruído Que Está Presente Sem O Bicho E Nesse Caso Nesse Canto Particular O Noise Floor Era 53 Decibeles E Vem O Bicho Cantando Dá Para Ver O Volume Aumentando É Arte É Música Mesmo Mas Também Biologia Dá Para Ver A Amplitude Aumentando E Descendo E Para A Gente É Indicando Que O Bicho Está Trabalhando Está Passando Ar E Está Aumentando O Movimento No Ar Nesse Padrão A gente Estava Nós Começamos Com Pergunta Quanto Alto O Bicho Atinge E Medindo Aqui É 77 29 Decibeles 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 Então Qual É O Valor Do Canto Tem Que Faz Dois Standardizações Primeira Coisa Tem Que Faz Correção Para O Cuído 53 Decibeles É Bem Baixo E 77 Decibeles É Bem Alto Você Faz O Cálculo Tirando Esse Valor Não É Linear É Logorítmico E Por Isso Tem Pouco Efeito Tem Que Faz Isso Porque Às Vezes Você Está Gravando Um Bicho Que Não Tem Um Canto O Som Tão Alto E O Ruído É Bem Bem Perto E Essa Coeção Tem Mais Importância Mas As Condições Para Tirar Gravações Nessa Montanha Roraima Eram Ótimos Também Tem Que Calcular A Distância E Tem Que Contar Tem Que Controlar Para Distância Entre Você E O Bicho Que Está Sendo Gravado Nesse Caso Nessa Situação Foi 29 Métros E Fizemos O Cálculo Correção Para Um Métro E Tem Um Formulário Você Pode Aplicar Vem Dos Físicos E O Bicho A Reconstrução Do Amplitude Dessa Canto Era 106 Decibéis De Um Métro Do Bicho Que Foi Muito Bom Ver Esse Valor Porque Combinou Com Os Valores Que Foi Incluído No Trabalho Do Nemeth Em 2004 E Assim Mostrou Que Nosso Sistema Tem Repetibilidade Com O Trabalho Anterior Então Vamos Falar Sobre Araponga Da Amazônia Primeira Coisa Que O Macho Lado Direito É A Fêmea Macho E Branco Tem Aquele Carúncula E Tem Cantos Única Explicação Disso É Seleção Sexual Macho Tá Tentando Competir Com Outros Machos Tem Concorrência E A Fêmea Tá Procurando O Macho Que Ela Tá Querendo Acasalar E Não Tem Outra Explicação Pra Esse Padrão Tem Que Ser Seleção Sexual Descobrimos Que Os Machos Têm Dois Tipos De Cantos Nessa População Mário Mário Já Sabia Isso Mas Foi Bom Documentar Isso Com Nossas Gravações E Vou Mostrar Agora Um Vídeo Pra Você Do Bicho Cantando Os Dois Tipos O Nome Desses Dois Tipos De Canto Type One E Type Two Muito Criativo Eu Sei E Vou Dizer Que O Segundo Tipo É Primeiro Canto Primeiro Tipo É Bem Alto Mas O Segundo Tipo É Mais Alto Vamos Ver É O Tipo Dois Mais Alto Desculpa Não Tinha Avisado Pra Baixar Um Poco O Volume Dos Seus Fones Espero Que Ninguém Ficou Danificado Com Isso Então Procneas Albus Tipo Um Vamos Ouvir De Novo Eu Canto A Duração É Um Poco Maior De Que Outra Ele Tem Dois Frequências Duas Frequências Baixas Subindo Um Poco Para Segundas Frequências Dá Pra Ver Aqui É O Noise Floor O Valor Máximo Aqui Dá Pra Ver Quando O Bicho Começa A Cantar Cantar Bum Sobe Com Muito Velocidade Esse Bicho Impressionante Como Ele Começa Sem Cantar E Bum Tem Explosão De Atividade Ele Pega Esse Valor Quase Valor Máximo Imediatamente E A Correção Do Ruído Não Tem Nada Que Dá Pra Enxergar Nessa Resolução Essa Distância Era Bem Longe 43 Métros E a Correção É Mais ou menos 110 Decibês Do Tipo Um Pouco Mais alto Mais Impressionante O Desempenho Maior Do Que Lepalgas Desculpa Estou Observando Os Comentários Estou Gostando Tipo 2 Veja Aqui Mais Alto Mais Curto Noise Flora Barulho O Ruído 49 Decibês O Valor Máximo Batendo 87 Distância 34 Métros Aqui Está Está pegando 117 118 Que é o Bicho É o Pássaro Com canto Mais alto Documentado Até agora No mundo Então Aqui Uma Tabela Mostrando Outros Valores Essa Na verdade Não tinha Tantas Espécies Documentadas De Uma Maneira Certa Aqui Lepalgas Vociferens 111 E Nosso Trabalho Tem Dois Tipos De Medidas Mas Não Vou Explicar Isso Por Falta Do Tempo Mais Menos Os Mesmos Valores Procnes Albas O Araponga Da Amazônia Maior Um Pouco Mas Mas Terceiro Tipo 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 Dois Do Adaraponga Realmente Números Que Não Foram Documentado Até agora E Só Pode Ser Um Produto Da Seleção Sexual Outra Coisa Que Achamos Que Nós Observamos Lá Em cima Foi Isso Durante Nossa Expedição Observamos Várias Vezes Interações Entre Machos E Fêmeas E Nós Descobrimos Nessa Situação Os Machos Usaram Um Canto Para Cantar Perto Da Fêmea Mas Eles Escolheram Os Cantos Mais Altos Esse Vai Esse Resultado Vai Contra As Expectativas De Outros Estudos Normalmente Quando A Fêmea Está Perto Os Machos Dos Outras Espécies Eles Diminuem Um Poco A Intensidade Dos Sinais Talvez Para Não Espantar As Fêmeas Mas Esses Machos Eles Não Receberam O Memo Eles Vai Aumentando Vai Pegando Velocidade Máxima Com A Fêmea Perto Aqui O Macho Cantando Tipo 1 Postura Normal Quando Cantando Tipo 2 Ele Tem Outra Postura Que Talvez Está Aumentando A Capacidade De Cantar Mais Alto Vou Mostrar Agora A Interação Entre Macho Fêmea Aqui O Macho Estava Cantando E Chegou A Fêmea E Muito Interessante O que Aconteceu O Macho Virou Para Mostrar O Rabo Para A Fêmea Fiz Essa Postura De Inverted You Assim Com Rabo Para Baixo Cabeça Para Baixo Assim Quando A Fêmea Mexeu Um Poco Mexeu O Lugar Mudou O Lugar No Puleiro Ele Virou Para Manter O Rabo Na Direção Dela E Nesse Caso A Fêmea Manteu Interesse Chegou Perto E O Macho Quando A Fêmea Chegou Bem Ao Lado Dele Ele Começou A Inflair Com Ar Preparando Para Cantar E O Que Aconteceu Saiu O Primeiro Canto Nota Dele Con Mas Ele Começou Virar Para Cantar Essa Segunda Nota Na Cara Dela E Ela Se Afastou Porque Ela Já Sabia Que Estava Acontecendo E Eu Acho Que Ela Não Queria Ficar Tão Perto Do Macho Então Interessante As Arapongas São Diferentes De Outras Espécies Em termos De Colocando Canto Mais Alto Para As Interações Perto Um O Lado Do Outro Então Último Resultado Para Fechar Essa Palestra Último Resultado E Ligado Com Ideia Que Bioacústica É Importante Para Entender As Perguntas Maiores Biológicos De Comportamento Animal Nesse Caso Em seleção Sexual Descobrimos Uma Relação Entre Dois Variáveis Acústicas Que Eu Não Estava Com Expectativa De Achar Isso Mas Depois No Laboratório Analisando Os Dados Saiu Esse Padrão Apareceu Esse Padrão E Para mim É Interessante Porque Está Mostrando Uma Nova Janela Numa Pergunta Grande De Seleção Sexual Então Vamos Lá Vou Explicar Primeiro A Relação Entre Esses Variáveis Acústicas E Depois Vou Tentar Transmitir Como Esse Padrão Está Ajudando A Gente A Entender Sistemas De Seleção Sexual Nesses Bichos Então Aqui São Os Dois Variáveis No Eixo X É Sound Pressure Level Pressão Do ar Que É a Mesma Coisa De Que Amplitude Em Decibeis Mas A Escala Decibeis É Exponencial É Difícil De A Metodologia Matemática Para Estudos De Decibeis Então Convenção Normal E Transformar Os Dados De Decibeis Para Pascalis E tem Um Formulário Para Isso É Cason Não É Tão Complicado Que É Uma Escala Linear Ou seja Quando Eu Mostro Os Dados Para Lado Esquerdo Vai Ter Dados De Cantos Baixo De Volume E Subindo Para Dados Para Cantos Com Volume Maior E No Eixo Y É A Duração Do Canto Quanto Dura Quanto Tempo Dura Entre Começo E Final Do Canto E Os Dados Aparecem Assim Tem Três Tipos De Cantos Tem O Canto Em Laranja Aqueles Quadradinhos Da La Palgas Bociferens Que Até Agora Era o Canto Maior Mais Alto Registrado Tem O Tipo 1 Esses Pontos Azuis Azuis De Araponga Da Amazônia Tipo 1 Que Tem Mais Ou Menos O Mesmo Volume Pouco Maior E Aqui Embaixo Nessos Triângulos São Cantos Do Tipo 2 Araponga Da Amazônia Essas Aqui São Cantos Mais Altos E Dá Pra Ver Tem Relação Entre Um E Outra Os Cantos Mais Altos Mais Amplos São Mais Cortos E Se Você Fica Pensando No Mecanismo De Produção Do Som Faz Sentido Porque Se Você Está Querendo Amplificar Seus Cantos O Único Jeito Que Você Pode Fazer Isso No Tempo Real Real Time E Para Passar Mais Ar Por Unidade De Tempo Tem Tem Que Forçar Mais Ar Com Mais Pressão Para Iniciar Vibrações Maiores Nas Estruturas Que Estão Vibrando E Porque O Bicho Tem Capacidade Limitada De Manter Ar Dentro Do Sistema Pode Ser Faz Sentido Que Ele Vai Gastar O Ar Mais Rápido E Vai Tem Que Cortar O Canto Mais Rápido Então Esse Padrão Que Interessante Em termos De Mecanismos Faz Ligação Entre O Variação Do Canto E O Mecanismo De Produção E Esse Padrão Foi Amplificado É Um Padrão Que Realmente Não Foi Expected Mas Vamos Ver Esses Triângulos Só Esses Triângulos São Feitos De Quatro Bichos Que Eu Gravei Cantando Esse Tipo 2 E Assim A Scala É Pouco Mais Comprir Mais Comprir Comprir Compressed Mas Mesmo Variáveis Duração E Volume E Esses Dados São Construídos De Quatro Bichos Em Esses Cores Diferentes E Veja As Relações Dentro Dentro Um Tipo De Canto Que Para A Gente Parece Mesma Coisa Sendo Repetido Uma Vez Para Outra Tem Variação Sútil Por Exemplo Esse Bicho Azul Quando Ele Está Cantando Normal Duração É Pouco Maior De Que Aqui Quando Está Realmente Querendo Cantar Mais Alto Dentro Esse Canto Esse Tipo Tem Que Diminuir Um Pouco Duração E Para Área Pode Ser Que As Fêmeas Estão Tirando Uma Boa Indicação Da Qualidade Do Macho Se O Macho Está Conseguindo Um Sinal Bem Elaborado Está Indicando Que Ele Tem Qualidade Pode Ser De Saúde Pode Ser Genético E Se A Fêmea Escolhe Esse Macho Vai Passar Ela Vai Passar Essas Qualidades Para Os Filhotes Dela Mas Também No Outro Lado Tem Muito Debate Sobre Possibilidade Que As Fêmeas Têm Preferências Para Os Machos Não Só Por Caso Dessa De O Sinal É Um Indicador Mas Só Por A Beleza Ela Tem Interesse Na Beleza Esse O Trabalho Do Rick Você Já Conhece O Trabalho Dele E Tem Um Mecanismo Chamado Fisher Landy Kirkpatrick Mecanismo Runaway Sexual Selection Onde Você Tem Ligação Que Foi Criado E Só Por Caso De Ligação Entre Os Genéticos Da Preferência Da Fêmea E O Sinal Do Macho Eles Andam Junto Na Evolução E Um Fica Aumentando Alimentando Outra Até Você Chega Nesse Ponto Se Você Fica Parado Nesse Debate Você Não Vai Andar Para Frente Mas Eu Acho Que É Igualmente Interessante Ficar Pensando No Sistema Do Outro Lado Da Moeda Em 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 de ficar pensando como esses sinais ficam aumentando de complexidade, você pode dizer por que esses sinais não ficam aumentando mais, porque as duas pressões podiam colocar esses sinais para uma direção mais elaborada. E a resposta disso é que tem que ter alguma coisa limitante. O que está limitando aqui tem que ser o mecanismo. Mas como você vai mostrar que o bicho tem limites na capacidade de produzir um sinal? E a resposta é a seguinte, você vai, se você acha um demanda, uma demanda conflitante, esse vai ser o seu mostrativo. Demanda conflitante. Para quem estava na aula, lembre que falamos muito sobre essa frase. Se as fêmeas estão escolhendo os machos que têm o canto mais alto, até um ponto, o macho não vai conseguir cantar mais alto, vai começar a danificar outras partes do canto, até limitando a duração do canto. Ou seja, eu acho que é um mostrativo empírico que os machos realmente estão batendo em cima da capacidade deles. É um tipo de evidência importante na teoria de seleção sexual. Ok, esse foi o último slide, e agora a beleza de dar uma palestra, normalmente, você pode sair e vamos lá para a cara jedadinha e tomar uma cerveja. Eu sei que está cedo, mas eu acho que não tem regras entre nós por causa dessa pandemia. As regras acabaram, acabaram. Mas, infelizmente, eu vou ficar aqui sentado no meu home office e a gente anda para a frente. Faz o que a gente podemos fazer. Então, obrigado. Eu vou... Eu acho que o Hilton vai organizar as perguntas e vou sentar aqui. Vamos falar. Obrigado, Jeff. Adorei a sua apresentação. Eu acho que eu tenho várias perguntas, mas também tem muitas perguntas aparecendo, então eu vou ver se sobrar tempo eu faço uma pergunta, se não eu te mando essa pergunta por outro caminho. Então, primeiro, eu só queria dizer algo que eu não disse e que apareceu um comentário sobre o próprio Jeff e eu não estou achando aqui agora, mas aqui está o comentário da Renata, Jeff, é o cara. Então, isso é apenas um comentário, tem muitos comentários, mas como tem muitas perguntas, eu vou iniciar com essa pergunta de Moisés, se você puder comentar sobre isso, Jeff? Existe uma associação entre a intensidade do som e o tamanho do macho, se mantém associação para dois tipos, a gente não tem a menor ideia, faz sentido, eu acho que é um bom hipótese para testar, porque você pode imaginar o maior do bicho, mais ar que ele conseguir capturar e mais maior os as estruturas que vibram para produzir o som. Normalmente, as pessoas procurando correlação entre tamanho do bicho e estrutura vocal, eles vão focando na frequência, porque tem uma boa expectativa, maior da estrutura vai vibrar com menos frequência e o bicho vai cantar mais grave. já foi mostrado muitas vezes, mas às vezes a correlação não é muito forte, porque tem muitas variações, mas estou gostando, eu acho a sua pergunta, Moisés, porque faz sentido também, mas até agora ficou difícil de gravar e documentar o amplitude, é complicado, mas com nova tecnologia está ficando mais fácil e agora eu acho que isso vai ser um bom projeto de mestrado, em termos de arapongas, eu não começaria atrás dessa pergunta com a araponga, porque é tão difícil de capturar a araponga, elas moram em cima das árvores e eu acho que também, eu acho que eles não têm tanta variação no tamanho do corpo, então seria bom procurar uma espécie que tenha variação grande em termos do tamanho do corpo e vai seguindo. Com isso, acho que você está já respondendo também outras perguntas, por exemplo, a do Carlos Araújo. Oi, Carlos. muito bem, eu vou ainda, não vou conseguir mostrar todas as perguntas que estão aqui, mas vamos seguir aqui com Rafael Paulino do laboratório, lá do Nuevo, se você puder atendê-lo. E aí, oi, Rafael, esse padrão entre curta duração é muito bom, pode ser gerado por diversos grupos de aves. Poucos oi, acarajé. Eu acho que, eu gostei dessa pergunta, Rafael, eu acho que ninguém sabe, tá, eu acho que, só começando, outro jeito de dizer que a história de bioacústica tem uma história grande, mas não tão grande, você pode documentar, começou depois da Segunda Guerra Mundial, realmente não tinha nada antes disso, então tem 50, 70 anos de trabalho, 99,9% do trabalho publicados no bioacústica são feitos com variáveis de tempo e frequência, mas sabemos para muitos anos que tem também a terceira domínio do bioacústico e o amplitude, e são algumas pessoas bem valentes e espertos trabalharam nessa área porque é muito difícil de documentar, mas, como eu falei, com a tecnologia mudando, está ficando um pouco mais acessível, também não é fácil, para documentar variação temporal e de frequência, você só tem que ter um gravador normal, mas, para documentar amplitude, você tem que ter um sistema de calibração, que pode ser um decibilimetro, também pode ser outro sistema mais complicado, que custa menos, também tem que saber com precisão, a distância, sempre, entre você e o bicho cantando, para calibrar o volume, porque se você está mais longe do bicho, o bicho vai aparecer mais baixo, mas não é propriedade do biologia, isso é um fato das condições de gravar, mas eu acho que é outro trabalho bom para mestrados, estamos criando aqui um grupo de projetos, um portfólio de projetos para mestrados. Hilton, eu não ouvi você falando essa última frase, eu acho que talvez você estava em mood, ainda não dá para ouvir, eu não sei se sou eu, eu vou selecionar só mais, desculpa, mais umas duas perguntas, e aí, então, se você puder acompanhar a Renata aí. Oi, Renata, primeiro, obrigado para seus comentários, gostei, o efeito de um lombard sobre os valores corridos. Na verdade, não, eu fiquei pensando nisso em cima da montanha, o efeito lombard, às vezes, quando o bicho está querendo comunicar com um sinal vocal, mas está em um lugar com muito ruído, por exemplo, está ao lado de um riacho, ou está ao lado de um catarato, ou pode ser que está ao lado verde da estrada, às vezes, os bichos vão aumentando o volume para garantir que o canto vai ser ouvido. Nós fazemos isso automaticamente, por exemplo, se você está em uma festa e tem muitas pessoas falando muito alto, tem música alto, a gente fica falando muito alto, sem reconhecer. Interessante também, tem o efeito colateral, que a frequência dos nossos sonhos vão aumentando também, junto, esse é o efeito lombard. Para fazer esse teste, você tem que gravar um bicho em duas condições, sem ruído e com ruído. Então, um dos bichos que eu gravei lá em cima da montanha era o lado de um riacho e tinha o som da água. Mas eu fiz o cálculo tirando essa ruída para documentar o valor do canto dele. Não era diferente, era mais ou menos igual aos outros pela expectativa da distância, mas o jeito melhor para tentar identificar esse efeito seria gravar o mesmo bicho quando não tinha ou sem esse efeito do ruído para ver se tem alguma mudança. Já tinha alguns trabalhos mais experimentais no laboratório, bicho gravado sem ruído e com ruída, mostrando com clareza esse efeito do lombard. Mais trabalho para frente, para nosso portfólio de trabalho. Eu tenho uma pergunta que eu estava esperando aparecer aqui, mas ela não quer calar. A pergunta é bom a gente ouvir falar sobre seleção sexual, não sei se você sabe, mas hoje é o Valentine's Day, é o dia dos namorados aqui no Brasil. Nossa, boa. Então, nós estamos num momento adequado para falar sobre a seleção sexual. A questão é, e o comportamento das fêmeas? Se a seleção sexual de fato é a explicação, tudo bem o macho aumentar o seu volume, porque então seria essa potência poderia ser, está sendo selecionada, nessa potência vocal, acompanhando a redução da complexidade do canto. Mas, e as fêmeas? Por que as fêmeas têm que ficar tão perto? Elas parecem que são surdas, o que está acontecendo? Elas poderiam selecionar o seu macho estando a 10 metros de distância dele? É, eu concordo totalmente, é um mistério, é difícil de entender. Normalmente, quando tem um vocalização alto, de alto volume, é ligado, é associado com comunicação de distância e longe. Por exemplo, nas guaribas, bugiu, bugão, não, bugão, bugiu, bugiu. Bugiu. É tão difícil. Que língua é isso? o bicho estão gritando porque um está longe do outro. Quando o bicho está mais perto do outro, faz sentido que você vai baixando porque o bicho está lá, porque você vai gastar essa energia. E, na verdade, tem muitos bichos que têm uma vantagem de cantar mais baixo, conservando energia, você não está chamando atenção para predadores. Então, todos os modelos mostram a predição deles, a expectativa é que o bicho vai cantar mais suavemente, mais baixo em proximidade. Certo. Eu sei, eu acho que o Rick Prum falaria o seguinte, que esse sistema foi criado por uma correlação entre o genético do macho e fêmea e um ficou dirigindo o outro, empurrando até, talvez, danificando os dois. Mas é um fenômeno que ele leva no livro dela chamado decadence. Decadence. Pode ser que esse sinal passou a linha de ser adaptativo e virou mal adaptativo. Pode ser. Mais um projeto. Mais um projeto. Então, aqui uma, talvez, última pergunta de Simone, Dena, se você puder. Existe algum arpeto vocal nas arapongas? Ah, sim, totalmente. Mas esse é um assunto que não tinha tempo para chegar, mas é super interessante. Principalmente, principalmente, que é diferente das arapongas dos outros pássaros? Por que esse sistema de cantar alto evoluir nas arapongas em vez de evoluir em outros bichos? Eu acho que tinha uma precondição. Esses bichos comem frutas, são frugíveras. E para conseguir engolir as frutas, é incrível ver essas no campo, eles abrem o bico assim, se você notou nas imagens como o bico fica, a apertura é enorme. Não parece de verdade, parece parece falso, mas é de verdade. Igual como a cobra que tem que ter adaptação no bico, na cabeça, no sistema para entrar um preza ou uma fruta maior. E assim, quando o bicho está com capacidade de abrir o bico, essa colocou as condições para cantar alto. Por que? Porque quando o bicho está cantando, como você viu naquelas imagens dos tentilhões do Darwin, ele quase sempre abre e fecha o bico. E faz sentido, porque se você está abrindo o bico, está colocando condições melhor para a ressonância das frequências altas, se está virando para a frequência mais baixa, você vai fechar um pouco para aumentar o volume dentro do bicho. Mas também está ligado com amplitude. E se você consegue abrir o bico assim, você está criando as mesmas condições acústicas que existem nos instrumentos musicais que a gente toca, como um trombone ou um trompto. Ele sempre tem aquele sino no final do tubo e da mesma forma gradual, não é só para aparecer bonito, não é só arte, também é música. O que acontece? Quando o som está vibrando dentro do tubo do instrumento ou do pássaro ou do animal, pode ser qualquer animal, é um tipo de condições que tem muita impedência. Mas se você está querendo transmitir essa energia acústica de dentro para fora, é complicado fazer isso porque no ar mesmo, ou pode ser na água, tem muito menos impedência, porque tem menos estrutura. E se essa transição é abrupta, você vai perder muita energia. Então, essa forma é um tipo de tecnologia que permite a transmissão gradual de energia de um meio ambiente de baixo, de alta impedência para baixo, sem perder muita energia. E muitos outros pássaros, imagino eles vendo as arapongas cantando, pensando, nossa, eu queria abrir o meu bico para cantar assim, mas eu estou tentando, mas eu não consigo. É o mesmo jeito que a gente fica observando o pássaro pensando, ah, eu queria voar também, mas eu não consigo. Muito bem, Jeff, eu vou me reservar o direito de fazer uma última pergunta, porque, afinal de contas, eu estou aqui também. Várias pessoas fizeram comentários aí sobre, gostando da relação que você faz entre a arte e a biologia, eu também sou muito, eu acho que essa é uma associação bacana de se fazer. E aí, eu ia te fazer uma última pergunta que tem a ver com a arte humana, quando as pessoas falam de arte humana e de evolução da cultura humana, geralmente tem a ideia de que a arte como um pináculo da cultura, e a ciência como um dos pináculos também da cultura, que essas produções culturais humanas têm uma relativa independência em relação até mesmo o cérebro, que seriam construções sociais, que teria uma articulação entre os indivíduos para produzir isso num processo histórico de acumulação de conquistas, ou seja, que seria um processo mais cultural e relativamente independente do aparato biológico. Eu te pergunto, será que a cultura nas aves, o dialeto nas aves, a cultura nos animais em geral, assume algum grau de independência de restrições biológicas, ou ela está sempre presa às restrições biológicas e está sempre controlada ali por dentro por um maquinário genético que está controlando a sua morfologia e a sua capacidade. A gente pode ver a morfologia como uma restrição ou como uma abertura de oportunidades, né? Então... Então, essa é uma pergunta super interessante, está ligado também com o tema da palestra e complicado também. Eu acho que, muitas vezes, quem está trabalhando com cultura, tentando trabalhar com cultura, a transmissão de cultura que é super complicado. Por exemplo, como criança aprende como falar observando os pais. Complicado. Os modelos, eu acho, normalmente, tem a expectativa que os memes, eu estou usando o meme, essa palavra, no velho sentido, não estou falando com aqueles quadradinhos, estou falando de qualquer coisa que pode ser transmitido é unidade de transmissão cultural, igual gene, e o transmissão genético. Normalmente, eu acho que nesses modelos, eles andam com a expectativa que os memes podem evoluir em qualquer direção. Mas, na verdade, tem que ter algumas limitações biológicas, pode ser morfológico, pode ser de capacidade de processar, pode ser cognitivo. Em termos, por exemplo, da evolução da speech, capacidade de falar, está limitado. pela capacidade vocal. Tem muitas variações, também tem tanta diversidade nos tipos de sonhos que a pessoa consegue falar, mas a pessoa não pode fazer qualquer coisa. Então, eu acho que um bom análise é o esporte. A pessoa só pode correr até uma velocidade máxima. E, acima disso, vai ter um limite. Então, eu acho que vai ser importante incluir esses limites no cálculo, pensando na evolução dos memes, das unidades culturais. Eu tenho um som infantil percorrendo a casa, eu tenho que desligar meu microfone às vezes. Um gerador de memes, trazendo tudo gostando. Adorei a sua capacidade de juntar várias áreas do conhecimento em uma única resposta. Fiquei muito contente. Mais do que tudo, gostei muito, foi um sucesso de público aqui a sua apresentação. Não sei se vocês sabem, mas o Jeff foi agraciado com o título de um excelente professor na universidade dele. Ou seja, já esperava que você seria um sucesso de público porque tem uma capacidade comunicativa muito bacana. Então, Jeff, eu queria só agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Espero que você volte para Salvador ou para a Amazônia o mais breve possível para fomentar mais a nossa interação. E queria agradecer em nome de todo o público essa sua grande generosidade conosco. Se eu te der uma última fala. Obrigado a você para o convite. É sempre bom interagir com os baianos. Estou animado. Eu fiquei triste de sair quando eu estava lá. Então, estou animado para voltar. Também estou animado para assistir os outros webinários que vêm e para ouvir a piada do Marcos que ele vai contar. agora eu já nem preciso falar agora da próxima sexta-feira porque já tivemos tantas. Então, aguardem o próximo webinário a próxima sexta-feira todas as sextas-feiras às 10 horas e no próximo nós estaremos com o Jeff fazendo perguntas capciosas para Marcos. Estejam conosco. Obrigado, Jeff. Até uma próxima. Até a próxima. Bom dia a todo mundo. Tchau. 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 Tchau.